Olá, estamos de volta com mais informações, prestação de serviço aqui nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro, que agora é hora de foco nas pastagens, as informações do Amarildo Franciscini Júnior. Roçar os pastos da minha fazenda é importante? Roçar as plantas forrageiras que não foram consumidas pelos animais é uma técnica muito utilizada no Brasil. Devido a grande sobra do subpastejo em áreas extensivas, o pessoal geralmente na entrada da época das águas faz a roçada para uniformizar a área de pastejo. No entanto, existem algumas outras estratégias que podem ser adotadas. Então, se você quer saber mais como utilizar de forma correta a roçagem na sua fazenda, fique aqui conosco hoje no quadro Foco nas Pastagens. O meu nome é Amarildo Franciscini Júnior, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado na área de manejo e adubação de pastagens e sou consultor há mais de 10 anos. A pergunta de hoje é do nosso amigo Haroldo Moraes, que é lá de Simões, filho, Bahia. Ele está nos perguntando se ele deveria roçar os pastos dele que passou do ponto e os animais não consumiram. Seu Haroldo, o pasto passado tem baixa qualidade e não é consumido pelo animal e com isso atrapalha também a rebrota do capim, do novo perfilho. Então, atrapalha o perfilhamento. Então, essa técnica de roçar o pasto pode sim ser uma alternativa estratégica para que o seu pasto possa voltar com maior qualidade. No entanto, o ideal mesmo não é deixar que o pasto passe do ponto. Então, a gente tem que melhorar a eficiência do seu pastejo. De uma forma, acrescentando um sistema rotacionado, um sistema controle de altura de pastejo, de entrada e saída. Então, são outras alternativas que vão melhorar essa eficiência, evitando que o senhor tenha que fazer essa roçada estratégica. Em meus clientes, eu tenho adotado a técnica de rebaixar o pasto com os animais. Ou seja, eu coloco uma carga animal pesada nesse pasto e esse animal vai consumindo todo aquele material morto ou pelo menos quebrando, devolvendo esse material para o solo. Então, facilitando o perfilhamento na entrada da época das águas. Então, é uma outra estratégia que o senhor pode adotar sem ser a roçada, roçar o pasto. Sr. Haroldo, espero ter respondido a dúvida do senhor. E pessoal, faça como o Sr. Haroldo entre em contato conosco lá pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso Instagram, ou pelo nosso canal no YouTube. E lembre-se, você que é pecuarista e quer aumentar a lucratividade da sua fazenda, foca nas pastagens. Sérgio Braga, forte abraço! Então, assim como foco nas pastagens, outros comentários, informações, você encontra nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Além de curtir, comentar, compartilhar, não esqueça de deixar aquele like para o Tempo e Dinheiro.